Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando o nosso dia aqui, que tá cheio de informação pesada para vocês. O Zancanelli postou um vídeo agora há pouquinho, não foi ele na verdade, né? Saiu um vídeo de treino do Zancanelli, onde ele tá voltando aí a treinar mais pesado, a gente tá vendo ele fazer umas remadas aí, chegou até no ponto dele fazer ali com 5 placas, 5 anilhas de 20 cada lado, forte, que nem um touro o Zancanelli. E aproveitando, cara, se inscreve no canal, deixa um like também, dá essa força pra gente, essa moral aí. Terceiro vídeo de hoje, seu like ajuda muito o nosso canal a ser impulsionado, nossos vídeos serem mostrados pra mais gente. O fato legal desse vídeo aí é que o Zancanelli falou que ele tá fazendo uma divisão nova agora, ele tá fazendo um PPL, um Push Pull Legs, uma divisão em três, né? São três dias de treino, um de descanso, três de treino e assim por diante. O Zancanelli vai competir no Tampa Pro daqui 12 semanas e ele falou que ele vai dar trabalho, ele até falou aí alguns dos caras que ele pode enfrentar nesses shows, olha só. Preparação pegando, estamos acredito agora 12 semanas no Tampa Pro, já tá rolando na mídia aí quem vamos enfrentar, provavelmente Huck Diesel ou Logan no Texas, então são excelentes atletas, grandes nomes e que vai ser foda tá do lado, tá? Hoje eu vou dar trabalho. O Logan Franklin mora no Texas, é do Texas e possivelmente vai fazer realmente o Texas Pro. O Logan inclusive competiu já o Texas Pro em 2021, vocês estão vendo ele aí. Logo à direita dele ali é o Robert Tins e o Robert Tins venceu esse campeonato, quase deu um soquinho ali no Logan, hein? Só de raspão ali, o Logan ficou em segundo, então ele tá louco pra ganhar esse campeonato. Não vai ser fácil pro Zancanelli, mas o Zancanelli não tem medo. E o Zancanelli menciona aqui o Terence Ruffin, pode competir também. Vamos aguardar mais algumas semanas aí pra mais algumas confirmações. Já que também tá falando de Terence Ruffin, ele fez uma postagem muito interessante aqui sobre suas poses, suas rotinas e seus vídeos no YouTube, cara. O YouTube vem desmonetizando os vídeos do Ruff Diesel, cara. Vídeos com milhões de views, segundo ele, olha só. Um dos maiores problemas que eu tive ao criar um negócio aí ao redor de poses foi monetizar alguns conteúdos no YouTube. Alguns dos meus vídeos de pose pegam milhões de views, mas nunca vi um centavo devido a direitos autorais. Então a minha dica aí pra próxima geração de atletas, use músicas livres de copyright, livres de direitos autorais, sempre que você puder, sempre que sua criatividade permitir. Aí ele fala aqui do Epidemic Sound, que é um serviço de música aí, né, cara? Até meio carinho, mas tem música legal mesmo. Pra quem não sabe, o YouTube, ele desmonetiza, né? Os vídeos, você coloca uma música mainstream qualquer aí, você colocou dois segundos de música, você vai ser desmonetizado, você não vai ganhar um centavo no seu vídeo. Todo, toda a monetização vai para os donos do direito da música. Então o Ruff Diesel tendo problemas aí com isso, cara, infelizmente. E aproveitando rapidão aqui pra falar do nosso patrocinador, a Growth. Cara, isso aqui tá uma loucura. Chocolate Fit. Ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein, então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta. Tá aí uma dose extra de proteína. E, mano, também tem as barrinhas. As barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso. A minha preferida é essa aqui, ó, a Crispy. Que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito. E sempre lembrando, usa o meu cupom, cupom CHAIN, se ajuda muito o canal e se apoia quem apoia a gente. O link tá na descrição. Saiu um vídeo também de treino de pernas do Nescau junto. O Pacho Ló que tá gigantão de novo, né, cara? Minha nossa senhora. O Nescau também tá, que tá ali. O Pacho fala que nesse próximo campeonato eles buscam trazer o Nescau 2, 3 quilos mais cheio, porém com a mesma condição. Ele diz que teve um bom rebote aí depois do Arnold. E que baseado no tempo que eles trabalham juntos, sempre na segunda competição, eles conseguem trazer o Nescau um pouco mais cheio, um pouco mais seco. O Pacho Ló que falou que faltam seis semanas pro próximo show. E o próximo show será na Espanha. Vai ser o Enpro Pro. A gente vê aqui a atualização de físico do Nescau, né, de dois dias atrás aí, já do final de semana. O Nescau chega a mencionar que iriam competir ali na Califórnia e tal, no California State, que é daqui quatro semanas, mas o Pacho Ló que já fala, não, nós vamos pra Espanha. 18 de junho, daqui seis semanas. O Pacho fala até que eles pensaram em competir no California State, mas a entrevista de visto do Nescau ia ficar muito em cima. Eles preferiram não trabalhar com essa pressão. Pelo visto, eles estão... Tá marcada a entrevista, eles vão fazer, mas eles vão escolher competir aí na Espanha. E sei lá, né, cara? De repente, vai que sai o visto antes e eles sentem que ele tá bom o suficiente e ele dá um pulo lá na Califórnia também, né? Não sei. E o Pacho fala que depois desse show eles vão tirar um tempo aí, fazer um off pra realmente adicionar o volume necessário que ele precisa para conseguir suas melhores colocações. E já que estamos falando aqui de Enpro Pro, esse show na Espanha, um dos caras que o Nescau vai enfrentar é esse nosso grande brother aí, o Mihal Crijo, que tá doido pra poder usar ali algum recurso, né? Que é algum Photoshop, alguma coisa assim no campeonato. Não vai ter como. Mas o Mihal Crijo, muito bom, muito volume. Vamos ver se vai chegar bem condicionado. Nesse carro também vai enfrentar esse novato aqui, o Joan Praddles, que é um cara muito bom. Tem um físico aí bem sólido, pernas boas também. Falta uma espessura de peitoral, talvez falta um pouco de, cara, de... Aqui nessa pose não. Mas aqui o braço poderia ser um pouco maior, talvez. O tríceps, né? Mas é um fenômeno também. Vai ser uma parada muito dura pro Nescau. Mas é mais uma vez, né, cara? É um desafio. É super importante se mostrar internacionalmente. E sei lá, né, cara? O Nescau tem linha. O Nescau pode chegar bem condicionado. Pode ser que esses caras bobeiam aí. E o Nescau papa eles, hein? Quero muita opinião de vocês em relação a isso. E falando aqui do New York Pro, que vai acontecer aí dentro de duas semanas, um grande show. A gente esperava primeiramente aí ter um Sérgio Oliva competindo. Infelizmente o Sérgio Oliva falou recentemente no podcast lá do Fuad Abiad. E ele ainda não pode deixar lá Dubai, que ele tá lá preso ainda. Preso assim, não tá preso na cadeia. Ele não pode sair do país até que aquela situação do atropelamento lá, do seguro de vida da grana seja resolvida. Então não teremos Sérgio Oliva no New York Pro. Outro cara que teríamos, que eu queria muito ver, cara, esse cara aqui, ó. O Carlos Thomas Jr. Cara, gente boa pra caramba. Físico excelente. Mas ele acabou de anunciar poucas horas atrás aí que não vai mais competir, cara. Ele falou assim, ó. Queria tirar esse momento aqui pra falar sobre uma coisa que é o fato de que eu não vou participar do New York Pro. Infelizmente eu tenho lidado com severos problemas relacionados à minha colite ulcerativa. E esse problema fez com que fosse impossível pro meu corpo responder do jeito que eu precisava para que eu pudesse competir. Aí ele fala que tá desapontado pra caramba por causa disso, mas que ele tá otimista sobre o futuro, que é hora de focar na saúde, no seu bem-estar, e que fazendo isso ele está indo na direção certa. Sempre saúde em primeiro lugar. E ele falou aqui que não sabe quando vai competir ainda, mas já está procurando por um show aí um pouco mais tarde. então devemos ver o Carlos Thomas Jr. competindo em algum dos shows aí de junho ou julho também, engrossando ainda mais os lineups que já serão pesados pra caramba. Quero também muito sua opinião sobre isso. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!